Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, no vídeo eu trago vocês o vídeo que nós fazemos uma análise sobre o menu Brasileirão para Master League no PES 2022, né rapaziada? Devemos trazer produções feitas sensacionais que foram executadas para o menu para o PES 2022, né rapaziada? Ele já traz muitas opções que o PES 2021 não tem, por exemplo, né galera? Com todo o design do Brasileirão, mano, ficou sensacional Fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Então lembrando, desde o começo do vídeo já clica no gostei aqui abaixo Também se inscreve aqui no canal para não perder mais nada que eu tenho para trazer para vocês Nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, tranquilo? E vamos sem perder tempo, rapaziada, vamos para o vídeo Bom pessoal, lembrando, esses são os menus conceitos de produções feitas pelo Twitter Sugestões de PES, que eu vou estar atingindo aqui o primeiro link na descrição Caso você queira ver mais outras sugestões e outras produções feitas por ele para o PES 2022 Esse me chamou muita atenção porque ele fez um vídeo de 5 minutos Onde mostra-se representações do que pode ser a Master League no PES 2022 com os designs do Brasileirão Mano, é muitas opções que não temos nem de perto, coisa parecida no PES 2021 Então se a Konami der o mínimo de atenção necessária e colocar esses fundamentos, esses recursos Também no PES 2022, eu tenho certeza que vai ganhar muitos pontos com os fãs da comunidade Vocês já estão aí na tela com a produção, eu vou falando com vocês em tempo real Aparentemente, rapaziada, vocês estão vendo que estão com as mesmas cores do Brasileirão Açaí 2021 E nessa tela inicial já mostra muitas coisas interessantes Como informações do adversário, informações do seu treinador Também temos informações do seu escritório, como contrato, design, muitas coisas, né rapaziada Como opções, vocês podem ter opções de mexer em tudo que se diz em relação à sua carreira Temos mensagens, como vocês estão vendo, parecido com o que temos no FIFA E bem mais aprimorado do que temos no PES 2021 O FIFA e o PES possuem esses recursos de mensagens, de trocas de mensagens, de e-mails com seus jogadores Com seu staff, com a diretoria Só que o FIFA realmente, você sabe, canta anos luzes à frente do PES, né rapaziada Então essa nova, vamos dizer que essa nova opção de, tanto de mensagens quanto de redes sociais Como vocês estão vendo aí na tela Vai ser muito legal para saber o que as pessoas estão falando de você em tempo real Além das redes sociais, também temos as notícias, né rapaziada Que basicamente vocês veem as notícias que estão ocorrendo em tempo real E também a janela de transferência Onde mostra-se todas as informações do que está ocorrendo na janela de transferência em tempo real Aí temos sim, agora, vocês estão vendo a opção sobre o seu squad Ou seja, sobre o seu elenco, sobre as informações, sobre os seus jogadores Então basicamente isso já dá opção de tudo, né galera Vocês têm acesso ao seu computador Nesse computador vocês veem as mensagens, as notícias Vocês também conseguem ter acesso aos seus elencos Às vezes as informações dos seus jogadores Quanto eles valem, quantos anos de contrato tem restante Qual o overall dele, qual sua idade Então isso é muito legal, né rapaziada E é claro que vocês também conseguem registrar os jogadores que irão disputar o campeonato Como vocês estão vendo A lista de jogadores que são registrados para jogar a Libertadores da América Então isso é muito bacana, cara É muito legal mesmo Todas essas opções que são apresentadas nesse menu E me chamou muita atenção, cara Porque se a Konami colocasse uma coisa pelo menos próximo disso Seria muito mais, muito da hora E vocês também estão vendo coisa parecida com treinamento Para os seus jogadores Onde vocês conseguem escolher qual treinamento cada jogador deve fazer de forma específica E o gameplay, é claro, é o seu plano de jogo, né rapaziada E o staff também, é onde você organiza a sua diretoria, né rapaziada Falando dessa forma, como tinha parecido com o PES 2013 E poderíamos ter retornando nesse PES 2022 Que seria muito bem-vindo, né rapaziada E basicamente o primeiro vídeo acaba por aí São coisas fenomenais que são apresentadas nesse primeiro vídeo, né rapaziada Vou mostrar para vocês a segunda parte Mas mano, eu curti demais Tudo que ele apresentou me chamou a atenção Porque está tudo feito de uma forma bem mais simples Bem mais fácil de se entender E vocês poderiam fazer tudo que se diz em relação a sua carreira No PES 2021 vocês tem muita poucas opções Temos as notícias lá presentes Temos a opção de vocês mexerem nas suas escalações Nas suas transferências Mais ou menos isso, né rapaziada Nem no treinamento vocês conseguem ter livre acesso Para conseguir fazer da forma que você deseja As táticas da sua equipe também vocês não conseguem fazer Com uma forma bem mais complexa Como poderia estar presente no PES 2022 Então tudo isso que foi apresentado nesse trailer Nesse menu para o Campeonato Brasileiro Para a Master League Me chamou muita atenção, né rapaziada Basicamente nele você consegue ter acesso a tudo Agora vamos para a parte 2 Onde já mostra mais alguns outros recursos Que não são mostrados nesse primeiro vídeo Que eu curti demais, né rapaziada Bom, vocês já estão aí na tela Com a segunda parte, né E vamos agora a treinamento Onde vocês conseguem ver sim os treinamentos De cada jogador De cada dia da semana Você pode sim colocar a agendar Treinamento para cada jogador específico Ou para cada dia da semana Para a sua equipe no geral Por exemplo Vamos fazer um coletivo no dia de segunda-feira Vamos fazer um treinamento de finalização No dia de terça-feira Vamos dar um descanso na quarta-feira Vocês podem ver que tem as opções De vocês colocarem, comprarem equipamentos Como tínhamos no PES 2013 Isso é muito da hora, né rapaziada Também temos o centro médico Onde vocês estão vendo os jogadores que estão lesionados Em qual região eles estão lesionados O quanto tempo de recuperação Aí também temos as informações Do calendário da equipe, né rapaziada Onde mostra assim Todas as informações Dos seus adversários futuros Dos seus próximos jogos E um calendário bem parecido com o do FIFA também Que é muito mais imersivo Do que o do PES Mostra muito mais opções de forma detalhada E vocês conseguem ter maior entendimento Aí também mostra as informações Sobre as suas competições Que vocês estão jogando no momento Como Libertadores Copa do Brasil E Brasileirão Açaí É muito da hora, cara É muito da hora Vocês conseguem ter muito acesso As suas informações de forma bem mais simples Aí, ó Vocês conseguem ter agora Negociações recebidas Negociações que vocês estão tentando Com outras equipes Jogadores que estão listados No mercado de transferência Informações sobre eles Se está para chegar a proposta ou não Informações da sua equipe, né rapaziada Vocês conseguem ter todas as informações Da história E também dos campeonatos, né galera Claro, vocês podem ver com detalhes Cada torneio que foi disputado Ou não pela sua equipe E também ter um acesso livre Às finanças da equipe, né rapaziada Vocês estão vendo aí Que vocês conseguem ter acesso A tudo que se diz a propósito Sobre lucros E também prejuízos Vocês conseguem ver Quanto as vendas Das suas equipes Dos seus Vamos dizer que dos uniformes As vendas de camisas De cada jogador As vendas da bilheteria De ingressos também Se estão indo bem ou mal Se a torcida está curtindo, né cara Porque se a torcida está curtindo A fase da equipe Consequentemente Mais ingressos serão vendidos Então basicamente Nessa aba Você consegue ter acesso A todas as finanças, né rapaziada Além de, é claro, de modificar Se você quer balancear Mais para o salário Ou mais para a transferência Então, cara Acabou o vídeo, né rapaziada Mas eu curti muito, mano Eu curti muito Tudo que foi apresentado Nesse vídeo Eu achei muito legal Muito imersivo Tudo que foi apresentado Nesse Nesse mini vídeo, né rapaziada E a Conome Sim Poderia colocar essas coisas Porque tudo que não se diz A propósito de gameplay E jogabilidade E gráficos Não dá tanto trabalho Assim Como essas coisas Que nós vimos nesse trailer Né rapaziada Seriam novidades impressionantes Para a Master League E não dariam muito trabalho Assim Seriam, assim Algo possível De ser colocado Não precisa colocar Todas aquelas animações Todas aquelas cenas Que temos Nos vestiários Porque isso já tem, né rapaziada Ele só tem que melhorar Ainda mais Aprimorar essas cenas E se permanecesse Essas mesmas cenas A mesma Master League Só que com esse menu Com todas essas opções Cara Eu já iria me animar Bem mais Para a Master League Nesse próximo ano Cara Eu já iria me sentir Muito motivado A comprar o PS Só disso, né rapaziada Só para jogar a Master League Porque eu não sei vocês Mas a Master League É meu modo preferido Do PS É o que eu mais jogo Há anos e anos E desde o PS 2020 Vemos esse mesmo modo Sendo apresentado Com muitas poucas melhorias Com poucas diferenças De uma temporada Para a outra Com poucas opções Poucos recursos Para prender você Mais ao modo Então eu diria para vocês Que se eles pegassem Essa Master League Do PS 2021 Colocassem esses recursos Que nós acabamos de ver Apresentados Nesse vídeo Nesses dois vídeos Eu acho assim Que seria já Novidades impressionantes Para, vamos dizer Que vender ainda mais O jogo Pelo menos dependendo Da Master League Eu tenho certeza Que o povo As pessoas Que a comunidade de PS Iria sentir bem mais Motivada A jogar Ou a voltar a jogar Na Master League Caso tenha parado Porque o modo Nesses últimos anos Foi engessado Quando nós pensamos Que ia Que foi no PS 2020 Como todas aquelas cenas Aquelas imagens Que foram apresentadas Aí vimos que não foi Né rapaziada Mas eu tenho certeza Que se a economia Colocasse todas essas opções No PS 2022 Pelo menos algo Próximo disso Mano Seria uma bola dentro E que bola dentro Né rapaziada Eles iriam acertar Em cheio Nessa novidade O que vocês acharam Vocês curtiriam também Todas essas coisas Sendo incluídas Sendo inseridas No PS 2022 E ainda com esses designs Do Brasileirão Ficaria algo Fenomenal Com todos os designs Da liga Como temos no FIFA Né cara Não é novidade para ninguém Que a EA Sports Independente da liga Que você for jogar O menu muda de cor Fica com o design Daquela liga Então a Konami também Poderia fazer isso Como vimos apresentado Nesse vídeo O Brasileirão Poderia também mudar De outras cores Para outros campeonatos Seria impressionante Se tudo isso Que eu mostrei para vocês Agora Chegasse ao game Bom rapaziada O vídeo hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Lembrando Se puder deixar o seu gostei Antes de fechar o vídeo Também se inscrever no canal Para não perder mais nada Vai ajudar bastante Eu vou ficando por aqui Rapaziada Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau